Essa aqui é o que? É o menino gato? Ou lagartiche? Aquilo lá não é a corazinha não É o Spigdemex Olha os carrinhos Olha que carrinho bonito Olha o carrinho de bombeiro Pai, quer dizer que eu deitei na terra? Pode, senão o moço briga Ele briga muito Se pôr o cabelo no meu aqui Ele vai brigar com nós E agora pai, o carro da polícia vai trocar Olha, está mostrando o carrinho Guarda o coelhinho lá Ele pegou o seu negócio do carro Aqui O Todd Pegou aqui a parte do carro Não pode, Todd Não pode, Todd Riqueza Dá um pedaço do coelhinho na boca Olha, tem uma formigada minha aqui Tem uma formigada aqui, velho Vou precisar da pazinha Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Cuidado, gente Cadê esse bebê de papai? Cadê esse bebê de papai, gente? Cadê? 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 Oh, subiu Subiu, papai Subiu, papai Subiu, papai Subiu, papai Arriqueza Bordei na mão da gente Para a gente não pegar a cachorrinha Ela subiu sozinha E a riqueza E a riqueza Morde a minha mão Para mim Não dá carinho Para a Magali E riqueza Ciume Olha lá o Todd Ciume da Lara Vem Vem Magali Vem Magali Deixa sua mãe aí Magali Vem, vem Lara Vem Lara Vem Lara É, eu coloquei lá Eu coloquei lá Vem Lara A Lara está apelando Ô, Vitória Cuidado A Lara caiu lá embaixo Caiu? Caiu Tadinho Ó, o pão do céu quebra Ai Fica lá em cima Não vem cá não Pronto Põe ela lá embaixo Põe ela lá embaixo